E a falsidade tá rolando sem parar, né? A Kali vai lá consolar a Jaqueline. A mesma Kali que ontem, eu acho, tava falando mal da Jaqueline e do Lucas por estarem juntos. Foi ontem ou anteontem, se não estiver enganado, tá? Enfim, bora ver esse momento aqui? Ação Telefone 14 Pro Max, o link tá no comentário fixado desse vídeo. Vai lá dar uma olhada, belezinha? Bom, vamos lá. Força, foco, fé, determinação, essa mulher forte. Já votou de uma, já foi fazendeira, já fez sua história aqui, armou um amor. Tá apaixonada, é pura. Mano, você manda a roça, mano, com o Lucas. É a fé, vai dar certo? Ah, é verdade, gente, mano. Já deu tudo certo. Confio. Acalma o seu coração, espere no senhor. Sim, espere. Que tudo ele fará. O melhor ele tem. Eu não consigo. Ah, pelo amor de Deus, hein? Quer comer pelas beiradas, a Kali, né? Quer ficar de boa depois. Quer estar no paiol, mas estar de boa com a Jaqueline pra não ser focada tão cedo por ela, pelo menos, né? E Lucas, a tendência é que seja a mesma coisa. Assim, tomara torcer aí, galera, pra Jaqueline ou Lucas vencerem essa prova. Porque se o Sader vencer, além de ter mais uma semana dessa planta no game, meio que decreta a eliminação, acho que, do Lucas, né? Se for Jaqueline, Lucas e Márcia pra uma roça, eu acho que quem sai é o Lucas. Na minha visão de jogo, diante do que vem acontecendo, na minha visão, quem sai é o Lucas. Se o Sander vencer a prova. Agora, se o Sander não vencer, certamente ele será o eliminado. Vai depender muito dessa prova do fazendeiro, beleza? A galera tá comentando aqui, acho que essa alícia é a fim do pleg. Vou botar aí o comentário da André Pontinelli. A gente segue acompanhando. Até o próximo vídeo. E aí